Olá, povo do Nunca! Olá! Fazendo o que no Fórum Municipal de Centro Cé? Vendo as informações sobre a retirada do título de eleitor. Como vocês sabem, não é obrigatório a retirada do título de eleitor até os 17 anos. Mas é importante a participação dos jovens nas eleições. Agora todos os jovens que completarão 16 anos até o dia 2 de outubro podem tirar o seu título. No site da Justiça Eleitoral ou de forma presencial no Fórum Municipal de Centro Cé. Já tenho 16 anos e já retirei o meu título. Acredito ser importante a participação de cada adolescente na vida cidadã da sociedade. Também podemos demonstrar o que queremos por meio do nosso voto. Precisamos divulgar essas informações para que jovens nessa faixa etária em Centro Cé participem. Não fique de fora!